Bem, teremos agora a palestra da Checkpoint com o tema Proteção Moderna para Endpoint. Melhores práticas para proteger endpoints com o engenheiro de segurança da Checkpoint, Ricardo Bacelar. Olá Ricardo, já é boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite Ângelo, tudo bem sim. Então tá ótimo, bem-vindo e uma boa apresentação para você. Obrigado, só compartilhar a tela para a gente já dar início. Certo? Bom, para a gente começar aqui falando um pouquinho sobre principalmente as melhores práticas de como proteger os nossos endpoints e falar bastante, trazer à tona os assuntos que foram principalmente abordados agora no painel. Então a ideia aqui é a gente mostrar essas melhores práticas e interessar alguns desses pontos que foram abordados aí no painel de maneira geral. Então, primeiro a gente precisa levar em consideração que a nossa solução, os nossos endpoints de maneira geral, esse tipo de tecnologia está cada vez mais vulnerável. Inclusive, como foi dito no painel anterior, diversos tipos de ataques têm acontecido, né? Campanhas, né? Como a questão do Ransom as a Service, né? Então, onde você ter a capacidade de comprar um determinado tipo de código e fazer essa campanha, certo? Sem muito know-how, vamos dizer assim. Isso tudo facilita, né? No fim do dia, o sucesso daquele ataque. E além disso, o próprio método de trabalho que a gente tem atuado, né? Dessa maneira híbrida, inclusive o evento está acontecendo de maneira remota, né? Traz esses desafios, né? De que maneira? Hoje, por exemplo, todo mundo trabalhando aí de casa ou de maneira híbrida, mas a gente precisa entregar, né? Fazer aquele trabalho da melhor maneira. Então, muitas vezes a gente acaba tendo aquele erro não intencional, né? O que seria isso? O trabalhador ali fazendo toda a atividade do dia a dia dele no computador dele remoto, mas também tendo que compartilhar a sua atenção, né? Com a esposa, com os filhos, etc. Além disso, né? Os filhos também precisam continuar a educação, ter estudo e até mesmo você acaba compartilhando esse dispositivo móvel que você usa para trabalhar com sua esposa, com seu filho, etc. Então, isso que a gente chama aí um pouco de erros não intencionais, né? Onde acaba trazendo uma maior vulnerabilidade. Inclusive, esses dispositivos, né? Têm acessos cada vez mais a mais aplicações dentro da empresa. A gente sabe que quando está dentro da empresa sempre tem um controle de segurança, né? Seja um controle de perímetro, seja o antivírus instalado, né? Seja o controle do acesso daquele usuário que aquele precisa ter. Mas quando a gente está de casa, né? De fora, nem todos esses controles são efetuados. Então, cada vez mais a gente tem mais aplicações, né? E todo mundo trabalhando de maneira remota, tá? E de maneira geral, né? O que que isso traz, certo? Traz principalmente ali, né? Um grande desafio para o time de segurança, né? Fazer mudanças ali significativas naquela infraestrutura, políticas, prover VPN para esses usuários. Isso tudo, né? Aumenta ali o dia a dia, né? As tarefas daquele time de segurança, certo? E o principal ponto, né? Ter que gerenciar aí múltiplas ferramentas, né? Tanto para prover acesso, quanto para prover o nível de segurança, tá? Então, assim, toda essa dificuldade, né? Que o time de segurança tem para prover o nível de acesso seguro, tá? Então, para endereçar um pouco esses desafios, né? O nosso time de pesquisa, certo? Relatou aí, inclusive, Daniel, né? No painel, comentou um pouco sobre esse tipo de assunto, que é o quê, né? O nosso time de pesquisa focou aí, né? Resgatou e coletou diversas informações que houve um acréscimo significativo de ataques relacionados a phishing, que é justamente o quê? Tentá-lo vibriar aquele usuário, né? Com algo que desperta o interesse dele, certo? Para que, de alguma maneira, aquele atacante ganhe acesso, seja credencial, seja laptop, etc. Tá? Então, os ataques, né? Pegaram ali aquele momento de fragilidade, inclusive utilizando, né? Campanhas da própria pandemia, tá? A gente viu isso no Brasil, né? No começo da pandemia, com relação a... a campanha, né? Do auxílio emergencial, então, tiveram diversas campanhas de ataques, né? Relacionado a esse tipo de programa, tá? Então, assim, o nosso time também, né? Identificou ali que a cada 10 segundos, né? Existe uma nova vítima de Hansel, né? Talvez isso, inclusive, pelo motivador ali do próprio negócio em si, né? No caso, da própria franquia de Hansel que hoje está existindo, tá? Então, além disso, disso, né? Como até que o Daniel comentou, certo? E cresceu aí basicamente 50%, né? Na média de ataques relacionados a Hansel, né? Em toda a corporação, tá? E o principal ponto que a gente leva em consideração é quais são as ameaças disso, né? Tipo assim, ah, é o roubo de informação, né? É tornar aquele tipo de ataque público, né? Causar um dano à imagem daquela empresa. Então, todo esse tipo de ataque, de incertezas ali, causam um dano, né? De maneira maior pra aquela corporação, tá? Isso tudo nos leva a quê, né? A basicamente aí uma tempestade cibernética, né? Com mais vulnerabilidades pra esses endpoints, o maior desafio pra esse time de segurança, certo? E cada vez mais um tipo de ataque, né? Desconhecido, com novas táticas, né? Sempre novos tipos de ataque ali pra esses endpoints, tá? Então assim, a gente precisa tomar o controle, né? Precisa ter uma ação preventiva, né? Fazer um, ter um nível de segurança maduro. Então, basicamente a gente precisa aí, né? De três princípios, certo? Primeiro, é uma prevenção efetiva, certo? Bloquear aquele ataque antes que ele alcance aquele usuário, certo? E outro, é me preparar para o pior, né? De que maneira? Eu minimizar toda a superfície de ataque, né? Minimizar todos os pontos que possivelmente aquele atacante poderia conseguir acesso, certo? Com técnicas avançadas ali, com resposta a incidente, etc. E o outro pilar é justamente a simplicidade, né? Eu trazer uma consolidação das soluções, né? Inclusive, e agilidade, né? No processo de segurança como um todo, tá? E pra isso, né? A Checkpoint introduz aí o nosso Harmony Endpoint que é justamente uma proteção completa, certo? Protegendo aí principalmente contra os principais ameaças do dia a dia, né? Trazendo muita inteligência e automação na recuperação, certo? E remediação daqueles incidentes e trazendo ali um gerenciamento simples e um custo, né? Relativo para um baixo custo para esse nível de segurança, tá? A nossa solução hoje, né? Ela tem aí uma abrangência de mais de 5 mil clientes, né? E sempre identificando novas atividades maliciosas, né? Tipo, mês a mês a gente traz esse índice. Então, assim, são números bem exponenciais que a nossa tecnologia consegue identificar, né? Em todos os vetores. E não é só a Checkpoint que diz isso, né? Diversas soluções de avaliação de mercado aprovam e atestam, né? Que a Checkpoint, ela tem uma solução madura, né? Quando a gente fala de Endpoint. Então, a gente está sendo aí, como reconhecido, né? Pelo MarketScape do IDC como um player principal, tá? Então, trazendo o quê, né? Quais são os principais pontos que foram identificados ali? Principalmente a proteção, né? Para contra malwares avançado, né? Isso trazendo o quê? Sem impacto nenhum, nem na produtividade, nem no dia a dia daquele usuário. Certo? Trazendo remediações também, né? Contra hansors. Então, assim, por mais que você acabe ali identificando que teve um hansor, é mais que você não vai se preocupar com aquela encriptação daqueles dados, com aquele sequestro daqueles dados, certo? E tudo isso, né? Também foi avaliado a questão do gerenciamento, né? Da facilidade de unificar todas essas soluções e na praticidade de gerenciar esses acessos desses usuários, tá? Um outro marco, né? Que também atesta a Checkpoint ali como líder, é justamente o Mitre, né? O Mitre avaliou a nossa solução e categorizou a gente como líder no mercado, né? Então, isso trazendo o quê ali, né? Principalmente 100% na taxa de detecções de ataques únicos, né? Durante aquele teste, o nível primário de técnicas de detecção. Então, tudo que a tecnologia traz de melhor foi atestado, né? Por esses órgãos e realmente comprovado que a solução traz o melhor nível de segurança, tá? Então, entrando um pouco, né? Em cada um desses setores, é interessante a gente entender ali como que é essa proteção completa, né? Como que a gente consegue endereçar todos esses pontos. O primeiro deles é você ter basicamente uma proteção para aquele endpoint de 360 graus. O que seria isso, certo? Primeiro, reduzir a superfície de ataque, tá? Com tecnologias ali de firewall, né? Às vezes, bloquear o que é que está acessando aquele dispositivo, né? O controle de acesso para aquele dispositivo. Uma conexão segura para aquela empresa, certo? Proteção contra o vazamento de dados, tá? E o segundo pilar é justamente o quê? Eu prevenir o ataque antes daquela execução, certo? Eu ter tecnologias e inteligência e artifícios, certo? Para prevenir que aquele ataque nem seja executado, né? Eu possa ter ali recursos como CDR, sandboxing, anti-malware, zero phishing, né? Então, assim, eu poder identificar, né? Aquela comportamento daquele usuário quando ele está acessando algum site possivelmente malicioso e fazer a remediação, tá? E além disso, né? O terceiro é, caso haja alguma execução de algum malware, eu ter uma tecnologia eficaz para proteger mesmo, né? Que tenha tido algum incidente. Então, com tecnologias de anti-handswery, de anti-bots, fazendo análise comportamental, né? Daquele possível malware, daquele possível incidente. Então, basicamente, é reduzir toda essa superfície de ataque, tá? E um grande colaborador, né? De todas essas inteligências é justamente a nossa nuvem de inteligência, certo? Onde a gente consegue, né? Utilizar diversos artefatos, né? Como inteligência artificial. A gente tem mais de 60 engines ali de inteligência artificial justamente para quê? Para aumentar a nossa taxa de prevenção e diminuir também o nosso número de falsos positivos, né? Então, sim, a nossa Threat Cloud, ela utiliza esses artefatos justamente para trazer uma maior garantia e um maior nível de segurança para aquele endpoint, para aquele usuário no fim do dia, tá? Alguns desses controles, né? Que a gente apresenta na solução é justamente o quê, né? Você não impactar na produção daquele usuário. Então, a gente fazer uma análise, né? Daquele conteúdo que ele está baixando, daquele documento que ele está tentando abrir, né? Em tempo real. Então, eu entregar uma cópia, né? Sanitizada daquele documento enquanto ele está sendo analisado em ambiente controlado, se, por exemplo, aquele documento executa alguma macro maliciosa. E após um veredito, certo? De caso que seja benigno, o usuário ter o acesso é aquele documento original, tá? Um outro ponto, é a questão, né? Da execução ali, né? Da proteção em tempo real, né? Então, assim, eu ter a garantia de que caso, né? Um hanser seja propagado dentro do meu dispositivo, eu ter a garantia de que eu vou ter uma automação, né? E uma recuperação rápida daqueles arquivos que podem ter sido encriptados ou atuar antes de ele ser executado, tá? Então, eu ter toda uma garantia ali daqueles meus arquivos. E um outro ponto bastante interessante é justamente a proteção em tempo real para phishing. A gente falou no painel, foi comentado muito a questão sobre o aliciamento, né? roubo de credencial. Então, o phishing é a principal porta, né? Hoje, que tenta, os atacantes tentam ali ganhar algum acesso, né? Ganhar algum recurso. Então, a solução, ela vai analisar, né? Exatamente o que o usuário está acessando. Então, se ele clicou no link, certo? Se ele navegou numa página e possivelmente foi redirecionado, tá? A solução, ela vai utilizar, né? Recursos ali para justamente identificar reputação, né? Daquele site, se tem alguma similaridade visual, qual que é a reputação daquele domínio e a partir daí fazer o bloqueio, né? Daquele site para que o usuário não possa inserir algum dado sensível, alguma credencial, etc. E aí, falando em credencial, né? A gente justamente também traz uma solução, né? Que é para quê? Prevenir que o usuário não exponha a sua senha corporativa, né? Em sites não corporativos. A gente sabe que gerenciamento de senha é algo sensível e é algo difícil, né? Do usuário do dia a dia ali acabar gerenciando da melhor maneira. Então, o usuário acaba utilizando a mesma senha para todos os serviços. Ah, a senha que eu uso no meu AD é a mesma que eu faço login no meu e-mail, é a mesma que eu faço login no meu iFood, no meu Uber, etc. Então, você prevenir que aquela senha, né? Que seja corporativa não seja utilizado em sites, né? Em sites não corporativos, tá? Prevenindo ali justamente esse reuso dessa senha corporativa, tá? Entrando agora no segundo pilar, né? Justamente o que? A automação, né? A detecção e a investigação dos incidentes. A gente precisa ter, tá? Uma tarefa automatizada para justamente trazer ali um menor esforço no dia a dia do administrador. Então, poder estar monitorando e coletando os eventos, detectar os ataques, automatizar, né? Quando o incidente acontecer naquela máquina, ele automaticamente colocar a máquina em quarentena e bloquear, né? E matar ali toda a cadeia daquele ataque, certo? Além disso, eu preciso o quê? Ter uma facilidade de entender o meu evento, o meu incidente para que eu possa atuar no ponto de incidência, no ponto de entrada, né? E não remediar o dano que ele causou. Então, assim, eu preciso entender, certo? De maneira fácil e simples, né? Por exemplo, ah, eu preciso entrar em pânico, né? Quais foram os elementos desse ataque? Qual que é o tipo do ataque? Houve, né? Algum impacto no meu negócio? Como que ele entrou? Qual foi o ponto de entrada? Explorou? Foi através de um browser que explorou uma vulnerabilidade? Foi através de um link malicioso, certo? Como é que foi a remediação? Foi tudo limpo, né? Todos os dados que foram talvez encriptados foram remediados, né? Então, assim, eu tenho um painel único e simples de identificação desses principais incidentes, tá? E, claro, entender, né? A cadeia do meu ataque, né? Utilizando ali o framework do Mitre, né? Saber ali quais foram as técnicas e táticas utilizadas, tá? Ter uma visibilidade, né? De como que aquele malware tentou se propagar na rede, quais foram os processos que ele tentou alterar, certo? E ter também uma visibilidade de conexão ali com o mundo externo, tá? Então, assim, a ideia é justamente o quê? Eu ter uma proteção automatizada e proteger o ponto, né? Proteger o ponto inicial daquele exemplo. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente teve um usuário, né? Que tentou acessar algum arquivo ali via o Outlook, certo? E aquele arquivo fazia uma chamada externa, tá? E baixava algum payload ali que tinha algum malware por dentro daquela maca, daquele documento. Então, assim, a gente vai atuar justamente num ponto de entrada, né? Então, ah, foi através do Outlook que ele conseguiu executar ou foi através de um documento? Então, a gente vai atuar naquele ponto de entrada, né? E não tentar remediar o dano após o incidente, tá? Então, assim, entrando em detalhes, a gente precisa, né? Justamente o quê? De soluções também de ADR, né? Então, assim, eu começar ali com ativar aquela funcionalidade, né? Ligar e começar com sensores básicos, né? Analisando o processo, arquivos, o que está acontecendo dentro da rede, os registros e, além disso, ir entrando em mais detalhes, né? Cavando um pouco mais, avançando esses sensores. Então, utilizando técnicas ali, né? E recursos para que você possa identificar um keylog, né? Escripts que estão sendo executados, descobrimento ali de processos, tá? E também identificar o movimento lateral daquele possível malware, tá? Isso tudo para poder prevenir, né? E tomar ações remediadas, tá? De maneira automatizada. Entrando aqui no último pilar, né? Eu preciso de quê? Eu preciso de um gerenciamento simples, né? Para baixar justamente o meu, né? Para eu ter um custo ali efetivo para aquela solução de segurança que eu estou adquirindo, tá? Então, assim, quando a gente fala de uma solução para Endpoint, a gente vai precisar ali, né? De controle de acesso, de Threat Intelligence, que foi abordado o tema no painel, CDR com Sandbox, proteção web, VPN, EDR, proteção de dados. São diversas tecnologias em funções que a gente acaba adquirindo diversas soluções para atingir esse objetivo, né? Então, assim, o Harmony, você consegue consolidar todos esses níveis de segurança em uma única solução, tá? E o on-board é bem simples, né? A gente tem gerenciamento em nuvem, on-premise, diversos suportes a sistemas operacionais e uma console bem intuitiva, tá? Então, assim, o principal ponto, beleza, o que é que eu preciso, né? Para baixar, né? Para baixar esse meu investimento, tá? É justamente o quê? Fazer uma correlação ali do custo daquele meu software que eu estou adquirindo, tá? Com relação ao custo, né? De horas homens para administrar aquela solução. Então, eu não preciso estar treinando, né? Quando a gente fala ali de hora homem, eu não preciso estar treinando o meu time em três, quatro, cinco soluções de segurança, como a gente viu aqui no slide passado, tá? Então, ele vai ter uma solução centralizada. E, ao mesmo tempo, eu não preciso comprar ali três, quatro soluções para endereçar o meu nível, para elevar o meu nível de segurança. Então, um único agente, ele vai poder prover ali, né? O acesso àquela unidade, proteger contra vazamento de dados, Prover ali toda a capacidade, né? De ADR e antivírus de próxima geração e também a capacidade de sandbox. Então, você vai estar ali reduzindo, né? Tanto, né? O valor do seu software como o valor da equipe, né? De capacitação. Então, a ideia do Harmony é justamente essa, né? É o quê? É ter uma segurança unificada para aqueles usuários, provendo o acesso de maneira segura, né? Trazendo, principalmente, simplicidade naquele uso, tá? E no gerenciamento, também, de maneira geral, tá? Então, assim, você precisa de uma solução que seja completa, né? Que previna todos os principais tipos de ataques, tá? Ter o principal, ter uma automação e remediação, né? De forma rápida e um melhor custo-benefício naquela solução. Então, de maneira geral, era isso que a gente tinha para falar. Agradeço o tempo, certo? E abro espaço para caso tenha algumas dúvidas. E se tivermos tempo, né, Ângelo? Pois é, pois é, infelizmente não dispomos de tempo, Ricardo Bacelar, mas olha, foi um prazer recebê-lo. Parabéns a você pela apresentação e nosso muito obrigado a Checkpoint. Sucesso a você e em suas ações. Agradeço. Obrigado. Até mais. Agradeço. 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 Agradeço.